Esta é uma terra mágica. Todos os animais podem voltar à vida depois de enterrados. Por exemplo, gatos, cachorros, porcos criados em casa, até parentes mortos. No dia seguinte, eles puderam voltar para o seu lado. Mas coisas estranhas também se seguiram. As personalidades dos animais mudaram dramaticamente, tornando-se um demônio assassino sanguinário. Essas crianças empurram o corpo dos animais para ir para o túmulo ressuscitados. Quando Raquel viu isso, ela pensou que eles estavam realizando algum ritual estranho. A família de Louis não sabia nada sobre esta terra misteriosa. Eles estão felizes por poderem comprar uma casa tão grande por um preço tão bom. Até que seu gato de estimação morreu, o destino de toda a família mudou. O vizinho levou Louis até uma terra para enterrar animais. Depois de saber que o gato morto era o animal de estimação favorito da filha de Louis, o vizinho hesitou por um momento. Finalmente decidiu levar Louis àquela terra misteriosa. Louis não acreditou nas palavras do vizinho, ele só estava pensando em como explicar para sua filha. No dia seguinte, ele estava mentindo que a gato, Tarte estava perdendo seu caminho. Mas a filha disse que não. Louis descobriu que Tarte foi ressuscitado. Agora, o próprio Louis entendeu que essa terra mágica realmente existia. Mas Tarte parece ter se transformado em outro gato. Seu temperamento se torna irritável. Além de comer passarinhos, a Tarte também atacou o dono. Um dia, ao descobrir que estava ameaçando seu filho, Louis percebeu que não poderia ficar com esse gato revivido. Ele preparou uma dose de eutanásia mas no final, não pode fazer isso. Ele o deixou na estrada. No aniversário de sua filha, um grupo de amigos veio parabenizar Eli. Porque a Tarte não estava aqui, Eli não ficou feliz. Louis pensou alguns truques para deixar sua filha feliz. Enquanto brincava de esconde-esconde, Eli se escondeu na beira da estrada e viu Tarte. Eli está muito feliz. O menino também correu em direção à irmã mais velha. De repente, um grande caminhão indo em direção às duas crianças. Louis descobriu a tempo. Ele imediatamente salvou seu filho. O caminhão capotou, seu porta-malas caindo no chão. Mas ninguém percebeu que Eli estava lá. A garota morreu inesperadamente assim. Depois do funeral de Eli, a esposa e seu filho decidiram temporariamente sair do lugar traumático. Louis lembrou-se de Eli quando ela estava viva. Ele não conseguia aceitar que sua filha tivesse morrido. No final, ele decidiu pegar a pá para aquela terra proibida. Ele cavou um buraco e enterrou Eli lá. Depois, ele voltou para casa e limpou o quarto de Eli. Ele também deixou a porta intencionalmente aberta, esperando a filha voltar para casa. No meio da noite, Louis de repente ouviu um barulho e descobriu que sua filha voltou à vida. Ele abraçou Eli com força. Mas a pele pálida de Eli e a queda incessante de cabelo ainda deixavam Louis extremamente inseguro. Mas, Eli estava incomumente mal-humorada, jogando coisas com raiva. Neste momento, o vizinho viu a silhueta de Eli na janela. Ele percebeu que Louis foi para o cemitério de animais de estimação. Depois de voltar para casa, descobriu que alguém tinha invadido a casa. Ele rapidamente pegou sua arma para procurar. Quando parou na escada, viu o tarte. Quando estava suspeitando, Eli apareceu atrás dele com uma faca. Assim, o vizinho foi morto por ela. Depois de dois dias, Raquel e o filho voltaram para casa. Quando ela entrou pela porta, de repente viu sua filha morta. Obviamente, Raquel não conseguia aceitar. Então, ela abraçou o filho de volta ao quarto. Louis disse que a ressurreição de sua filha foi um presente de Deus. Mas Raquel não pensa assim. A conversa foi ouvida por Eli. Louis rapidamente a perseguiu. Ele não queria perder Eli de novo. Então, decidiu pedir ajuda ao vizinho. Inesperadamente, a filha surgiu com a intenção de matar a mãe. Eli pegou uma pequena faca e invadiu a sala. Não se importando com o amor de mãe, filha. Raquel teve que se esforçar muito para escapar. Abraçando seu filho, queria correr para fora da sala. Mas Eli parecia um demônio. Ela perseguiu e agarrou o tornozelo de sua mãe, fazendo com que ambas caíssem no chão. Num momento crítico, Raquel chutou Eli e bloqueou a porta com um armário. Por outro lado, Louis viu o velho vizinho morrer. Louis percebeu que a situação não era boa e voltou para casa. Vendo isso, Raquel rapidamente quebrou a porta de vidro, dando seu filho para Louis. Quando Raquel estava prestes a pular da janela, Eli de repente a esfaqueou pelas costas. Mas ela sabia que esta menina não era sua filha amada. Depois de providenciar o esconderijo do filho, Louis voltou para o quarto. Mas, ele só ouvir as últimas palavras de sua esposa. Infelizmente, ele foi nocauteado por Eli. A menina arrastou o cadáver de sua mãe para a sepultura de estimação. Quando Louis veio correndo, sua esposa logo foi enterrada no chão por Eli. Ela odeia Louis, ela culpa seu pai por se enterrar neste lugar assustador. Em seguida, a garota esfaqueá-lo por trás. Eli quer matar todos eles, então toda a família se reunirá neste túmulo. Finalmente, Louis conseguiu escapar das garras da filha. Ele ergueu a pá, pretendendo matar o monstro. Mas, a esposa que voltou a vida esfaqueou Louis até a morte. No final, ele ainda não conseguiu escapar do destino de ser enterrado nesta sepultura. A história ainda não acabou. No dia seguinte, o menino acordou. Aquelas pessoas agora não são parentes dele. No final, a mensagem do filme é quando comprar uma casa, a localização é o que mais importa. Há poucas centenas de metros da casa, existe um túmulo estranho. Definitivamente, não vale a pena comprar uma casa assim. Não se deixe enganar pelos corretores.